E aí galera, atividade? Aqui quem fala é o Regulus Games e estamos hoje aqui galera com mais um vídeo E pra esse vídeo começar bem legal, olha isso Brincadeira, dê uma olhada nisso galera, olha isso aqui Olha o que a gente fez E hoje galera, estamos aqui com um convidado especial que na verdade já não é mais convidado Diga aí mano, e aí galera, aqui fala o Matheus, beleza? Ó, ele tá assim sem entender o som que essa espada de ambichuruca aqui, por quê? Porque ele morreu na larva, claro quando ele é bom, ele é bom E assim galera, vou falar alguma coisa aí velho Sai daqui, sai de pé de mim Vou morrer, vai E assim galera, é... A gente minerou bastante, porque como a gente prometeu pra vocês, nesse próximo episódio a gente já ia dar início a nossa mob trap Tá? E olha isso galera, olha isso Aqui não tem nada Mineiro de bosta Aqui tem carvão pra cacete Redstone, 16 diamantes Ferro, ouro Galera, tem uns diamantes aqui que a gente deixou pra minerar quando a gente já tivesse fortuna, né? Tem uns ali no canto ali também Vamos deixar ele ali, por enquanto a gente não tá precisando deles não E assim, é... Eu tô com esse tanto de XP aqui, eu vou já lá encantar alguma coisa, fazer alguma coisa com essa XP aqui Pra gente começar já a subir a nossa mob trap, viu galera? Então, já a gente volta quando a gente já tiver com tudo organizado Aqui galera, deixa eu mostrar pra vocês já me encantando aqui Vê o que a gente consegue Aí, o Jumento O que a gente consegue pegar de interessante aqui Ah... eficiência 3 O que que eu posso pôr eficiência 3? Vou colocar na picareta, né cara? O problema é que a minha picareta já tá quebrando O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses diamantes aqui Desculpa, vou ter que gastar Mas eu vou fazer uma picareta, na verdade Não vou nem usar ela, galera Duas Vou fazer duas, uma pra mim, uma pro Matheus aqui Aí Ah, não sei, a hora da melhoria é ótimo É... Já vou dar... Pega aí Matheus, essa aí, já Já coloca nela Com o level que você tem aí Já coloca eficiência nela Acabou os livros, né? Uhum Toma aqui esse aqui Coloca eficiência 3 na linha aqui Galera, voltando aqui O que que acontece? A gente não tem ferro pra fazer bigona Tem que ir lá embaixo Buscar aqueles ferros lá Enquanto eu vou lá embaixo buscar os ferros Matheus, faz livro aí pra gente Pra gente encantar isso tudo Que de livro já é de uma vez Faz ferro não Faz é... Faz livro Faz livro aí com o pouco que a gente tem Eu acho que tem alguns... Deixa eu pôr esses itens aqui de uma vez Eu acho que tem... Como que eu posso falar? Deixa eu colocar aqui Matheus, tem couro aqui, na verdade Isso que eu queria dizer Tem aqui, ó Onde fica a comida Aqui, ó 24 coros Aqui, aqui tem couro Onde é que fica a comida? Sei lá Onde é que tem couro Onde é que fica a comida? Deixa eu parar esses itens aqui Que aí eu já desço lá Já soube com item pra caralho Também Ficou item demais lá embaixo, galera A gente ficou meio que Com preguiça de ir lá Vou colocar essa lana aqui Essas sapras Eu vou colocar ela aqui Sápis de pinheiro Que é o que tem pra hoje Fazer o que? Aqui, Matheus Tô colocando aqui Mais minério, tá? Que nesse último baú Aqui, ó Que é que coloca aqui Pra sinalizar? Não precisa não De colocar aí É Esse último baú aqui Vou guardar essa cama Aqui no... Aqui é o porta-trek, galera Que porta-trek Coloquei essa cama ali Meu escudo Então vamos lá Galera Já já a gente volta Já com tudo ajeitado Já mostrando pra vocês O que a gente já fez, tá? Então galera Voltamos aqui E a gente já tá Todo arrumado aqui Encantamos alguns itens Coloquei força 3 No meu arco Encantei o meu peitoral Só que faltou XP, né galera? Infelizmente E é pra isso que a gente tá aqui Nós vamos começar hoje A nossa construção da mão do trap Vamos ver o que a gente consegue fazer Já estamos aqui preparados Trouxemos as pedras Que a gente tinha e tal E a gente vai começar A construção aqui agora Pra começar essa construção Galera É... Você tem que subir 200 blocos Você tem que estar na camada 200, né? E assim Na camada 200 Você... Ó Eu não trouxe os blocos não Pega aí Deixa eu ir lá pegar os blocos Na camada 200 É que você constrói a plataforma Pra você começar a construir a mob trap Então assim Tem que ficar bem alto mesmo Pra poder ser mais eficiente, né? Vamos dizer assim Matheus, podia ir catando essa madeira aí em volta? Tem machado? Não Toma esse machado aqui Por que você tá calado, velho? Que eu tô prestando atenção Não tá concentrado Vai catando uma madeira aí Fazendo umas escadas Pra gente poder subir Fechou? Uhum Enquanto isso eu vou subindo Até a camada 200 aqui Até a camada 200 Então galera Aqui é a camada 200 Aqui a gente vai fazer uma plataforma Tá? É... Pros quatro cantos aqui E a gente vai começar a subir A nossa mob trap, né? Dá um medo de ficar aqui em cima Mas é aqui que a gente vai começar A nossa mob trap O Matheus tá fazendo as escadas ali A gente já vai colocar as escadas aqui e tal Aí a gente vai voltar Quando a nossa plataforma já estiver quase pronta, tá? Let's go! Então galera Aqui a gente já construiu aqui a plataforma Tá uma plataforma pequena Talvez a gente construa mais, né? Depois Mais um pouco maior Isso aqui é uma coisa especial Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Matheus A gente tem que ir lá dormir, cara Tá ficando de noite Então bora lá Antes disso eu vou fazer uma Uma coisa aqui legal Nossa, que se coloca a vela E galera Eu deixei esse buraco aqui Pra uma coisa especial Adivinha pra que? Olha a fé, ó Fé, fé Aí Nunca mais vai acerto Vamos lá Cadê o Matheus? Tomei 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 Acordamos aqui, galera E ali já dá pra ver nossa Nossa obra de arte Matheus Vamos levar nossos itens lá pra cima Nossa cama Nossos negócios Tudo lá pra cima Pra gente não ter que ficar descendo pra cá Cabe aí no seu baú Ou esse aí? Isso que tá aí Não, 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 cobre tudo não Deixa eu pegar mais aqui Cobre tudo Você consegue só Quebra esse baú aqui pra mim Essa craft table ali Você tá com meus machadones? Não vai caber aqui não, hein? Eu quebro Quebrou? Boa Vamos levar tudo lá pra cima Pra gente não precisar ficar Descendo pra cá toda hora Quando a gente chegar lá em cima A gente volta Bom, galera Chegamos aqui em cima Tirando Estamos tirando essas velas aqui Matheus Passa depois uma fileira de De pedra em volta De tudo aí Pra gente não poder cair Eu vou colocar esses baús aqui Vou colocar tudo lá dentro Enquanto isso Matheus tem medo de altura, galera Por isso que ele não fica muito Olhando pra baixo Enquanto isso Eu vou pegar umas pedras aqui Já vou começar a fazer isso aqui Aqui, galera A gente tem que fazer uma plataforma 4 por 6, tá? 1 3, 4 5, 6 1, 2, 3, 4 Beleza E aqui vai ser onde a gente vai matar Os mobs, né? Aí agora a gente vai começar a subir Um cano longo Creio que tem 24, né? De altura E lá em cima a gente faz outra plataforma Então, galera A gente tá chegando aqui Ao final de mais um vídeo, tá? E é assim que a nossa plataforma Tá ficando Aqui Colocamos nossas coisas aqui em cima A gente tá passando mais tempo aqui Do que em qualquer lugar Então, assim Esse vídeo vai ter continuação Tá? Vamos ter a parte 2 desse vídeo Claramente, né? Vai ser lançado aí De acordo com o cronograma do canal E assim, galera Muito obrigado mesmo Não deixe de deixar o seu curtir Ó o Matheus saiu Não deixe de se inscrever Não deixe de deixar o seu curtir, tá? Que é muito importante pra gente Coloca aí nos comentários O que vocês estão achando da série e tal O que vocês, né? Têm de ideia pra gente E eu sou o Regulus Esse é o Regulus Mapa E fui! Falou!